Ei, me esperem na estrada, tô chegando! Ok, já chega! Uh! Obrigada, pessoal! Por hoje é só! Ufa! Essa trend é exaustiva! Olhe só pra ela! Ela é perfeita! Oh, como eu queria ser igual a ela! Ela é tão descolada! Ok, cinco, quatro, três... Lexi, é meu celular! Devolva! Só mais um pouquinho! Lexi, já chega! Oh, olha só você! Quer ser igual a eles! Ashley, para! Eu gosto deles! Deles? Eles não são legais, Lexi! Você não quer ser igual a eles! Eu preciso! Vai com isso! Ah! Ah! Oh, não! O que vocês fizeram? Foi ela! Não, mãe! Foi a Ashley! Você sabe que não fui eu! Sou sua filha preferida! Eu jamais mentiria pra você! Foi ela! Você tá brincando, Ashley! Tudo bem, tudo bem! Isso não é justo! Por que você fez isso comigo? Lexi, dê um jeito nisso! Oh, mãe! E para de chorar! Minha irmã é um monstro! Por que ela faz isso comigo? Preciso escrever pra me acalmar! Um dia, vou ser popular! Te amo, Jessie! Um dia! Um dia! Oi! O que vocês gostariam de tomar? Refrigerante de laranja, por favor! Aham! E pra você? Eu quero um de morango! Ah! Ok! Eu já volto! Por que essa garçonete é tão pegajosa? Sei lá! É um pouco estranha também! Oi, meninas! Aqui estão suas bebidas! Refrigerante de laranja pra você! E esta bebida rosa! Desculpe, vitamina de mirtilo! Bebida de morango pra você! Oh, desculpe! Mil perdões! Isso é muita falta de profissionalismo! Desculpe, isso nunca aconteceu! Ainda tenho que pagar por isso? Fique com dinheiro! Isso nunca aconteceu comigo! Oh, meninas, desculpem! Oh! Por que isso sempre acontece comigo? Ah! É um convite pra festa da Jessie! Oh! Preciso de uma roupa especial pra essa festa! Ah? Mas esta era a minha preferida! Ah! Isso é tudo que eu tenho? Ah! Deixa pra lá! Vou dar um jeito! Isso! Vamos lá! Ah! Estou linda! Que barulheira é essa? O que você tá fazendo? Tô me arrumando pra festa da Jessie! Oh! Pra começar, essa roupa tá horrível! Festas da Jessie? Você pode vender esse convite, pegar a grana e comprar outro celular! Não, não! Esta é a minha chance de ficar famosa, descolada e popular! Podemos ganhar dinheiro com isso! Não, por favor! Essa é a minha única chance! Ah! Não te entendo! Mude essa roupa, pelo menos! Oh! Esqueci que tenho isto! Eba! Já sei como tornar isto mais apresentável no TikTok! É só amarrar aqui... Repetir o processo... E tá na hora! Hora do banho! Espero que saiba nadar, blusinha! Agora vamos colocar um pouco de cor! Mais um pouco! Não tenha medo! Vamos esperar um pouco e... Ah! Vamos ver! Torça bem! Um... Uau! Ok! É hora de secar! Mal posso esperar pra mostrar minha blusa nova pra todo mundo! Reciclada, na verdade! Arrasei! Ah! Não estou com raiva! Preciso tomar cuidado! Ela tem uma audição poderosa! Caramba! Ah! Oh, não! Ah! O quê? Ashley! Hum! Ups! Espero que a mamãe não tenha ouvido! Hum! Hum! Ashley! Ah! 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 Oh, não! Ui, ui, ui! Quem está aí? Meninas? Lexi e Ashley apareçam agora! Meninas! Vou encontrar vocês! Oh, por favor! Por favor! Moto invisível! Moto invisível! Ah! 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 Você está encrencada! Ah! Funcionou? É melhor eu me abraçar! A Jessie não pode esperar! Isso! Uau! A casa da Jessie é maravilhosa! Oh, não, 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 não! Senhorita, você precisa ir embora! Não queremos comprar biscoitos, nem livros! Estou aqui para a festa do pijama! Espera, festa do pijama? Aqui está meu convite! Um convite, né? Hum! Isto parece ser falso! Oh, já é Natal? Ainda estamos na metade do ano, Candy! Ah, tá bom! Com licença, Sorita! Pode me ajudar, por favor! Isso é de verdade ou é falso? Hum! É de verdade! Estranho! Mas ela parece sem grana! Só pode ser falso! Bem, eu tenho convite! Onde você conseguiu isso? Você não é... Você parece... Acho que não ter grana está na moda agora! Hum! Tem certeza? Claro! Me siga! Estou com fome! Ah, sim! Eu também! É, eu também! Ainda bem que temos comida! Bom apetite! Feita com minerais naturais! Ouro 100% puro! É de metal? É ouro! Como esta! Uma maçã de verdade, Jess! O que você está fazendo? Não toque nisso! Uma maçã comum? É sério? Tenho um sanduíche! Faz uns oito anos que não como carboidrato! Vamos! Pode comer! Ai, que delícia! Oh! Não acredito que elas são minhas convidadas! Meu estômago está roncando! Se eu pudesse comer um pedacinho só... Ok! Me dá um pedaço! Hum! Bem, gente... Mas está bom demais! Que bom que gostaram! Onde você comprou? No Starbucks? Não! Eu mesma que fiz! Quê? Oh! Eca! Vou vomitar! Ai, meu Deus! Desculpem! Deve ser o cabelo da minha irmã! É seu mesmo! Tem pontas duplas! Vou vomitar! Mil perdões! Maravilhoso! Meu nariz! Ele é grande demais, não? Não, Jesse, não! Meu cabelo! Está maravilhoso! Maravilhoso! Mas poderia estar muito melhor! Eu... Eu realmente preciso de... Um pouco mais de volume aqui! Ei! Eu tenho um bafo horrível quando acordo de manhã! Isso é bem nojento! Obrigada! Mãe! O que você está fazendo aqui? Oi, meninas! Trouxe o suco para vocês! Mãe, é noite das meninas! Obrigada! Oi! Oi! Oi, fofinha! Qual é o seu nome? Sou a Lexi! Você é... Fofinha! Mãe, está horrível! É... Poderia estar melhor! Eu estava com você! Obrigada! Então, sobre o que vocês estavam falando? Meninos, escola... Deixa eu dar uma borrifada deste perfume! Mãe, acho melhor você ir! Que narigão! Tchau, filhota! Juízo, hein? Sua mãe é tão legal! Isso é cringe candy! Candy, veja só o meu vestido! É maravilhoso, Jessie! Chegou hoje de manhã! Direto de Paris! Legal! O meu foi feito na Itália! É mesmo? Cadê o seu? Ah, eu... Ok! É... Gostaram? Vamos pro spa, né? Cadê o seu vestido? Ah, meu vestido está vindo de navio! Da Letônia! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que você fez? Como você se atreve destruir o vestido e a reputação dela? Desculpa! Desculpa! Estou louca de ralda! Você tem que ir embora! Por favor, desculpe! Saia dessa casa agora! Ah, não! Eu estava tão perto! Ora, ora! Lexi, estou decepcionada com você! Mas, mãe, eu posso explicar! Da próxima vez que chegar tarde em casa, vai ficar de castigo! Só estava saindo com as minhas amigas! Aham, amigas! Mãe, por favor! Ashley! O quê? Você estragou minha vida! Está me ouvindo? Ashley, já chega! Você! Ashley! Te odeio! Eu já disse isso antes! Quantas vezes vou ter que repetir... Ah, ok! Olá! Aqui é sua bebida, senhor! Você é muito simpática! Parece boa! Obrigada! Aqui está! Fique com isso! Compre uma bebida pra você também! Obrigada! Oh! Uma azeitona! Oh, minha nossa! Adoro azeitonas! Oh! Senhor! Preciso me refrescar! Saborosa! Eu poderia ter morrido assim, Thiago! Você salvou minha vida! Estou feliz que está! Aproveite! Aproveite! Esse cartão não tem limite! Ouça como quiser! É claro! Você salvou minha vida! Obrigada! É tudo seu! Me demito! Que falta de profissionalismo! Uh! Uma azeitona! Oh! Hum! É hora de uma transformação! É isso mesmo! Sente! Deixa eu fazer minha mágica agora! Vamos tirar isto! Agora vamos deixar seus olhos mais belos! Fique quietinha, garota! Quero que fiquem perfeitos! Uau! Que legal! Vamos fazer no outro olho também! E... Perfeito! Muito bem, gata! Agora vamos te dar sobrancelhas novas! Nossa! Porque estas... Nem podem ser chamadas de sobrancelhas! E pronto! Vamos fixar com uma esponja! Finalizado! E prontinho! Prontinho! Perfeito! Uau! Vamos limpar esta coisinha! Preciso testar este aparelho novo! Hum! Aqui está, querida! E pronto! Nossa! Aham! Adorei! Hã? Algo melhor? Aham! Uau! Estou maravilhosa! Preciso de roupas novas! Vamos ver... Isso! Esta aqui! E esta aqui! Posso levar tudo! Tenho que pagar! É claro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tão lindo! Posso levar? Ah! É claro! Aham! Última coisa! Batom! Meu Deus! Também vou levar este batom! É claro! Aham! Vamos ver! Hã? Quê? Recusado? Hã? Pode tirar! Eu adorei este batom! Infelizmente! Seu cartão foi recusado, senhorita! Ups! Parece que eu fiquei sem dinheiro! Até o ilimitado tem limite, né? Vou pegar o batom da minha irmã emprestado! Obrigada! Tchau! Oh! Por favor! Não acorde, Ashley! Vamos ver! Ah! Aqui está! Não toque! Tá claro! Nem pense nisso! Bem tarde demais! Aham! Ah! Fala sério, Ashley! Este aviso não vai me impedir de ficar linda! Vamos! Ah! Tô nem aí! Finalmente vou pegar o batom! Oh! Droga! Ela colocou um cadeado nele! Ah! Ah! Vamos! Ah! Ah! Aposto que ela ficou com preguiça! E... Um! Ha! Acho que acertei! Agora finalmente vou poder tirar isso daqui! Isso! Ha! 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 A maquiagem da Ashley! Acho que agora é a maquiagem da Lexi! Ha! 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 Olá, seu lindo! Finalmente consegui! Ai, que cor maravilhosa! Aposto que vai ficar bem melhor em mim do que na Ashley! Pronto! Que dia perfeito! Finalmente posso relaxar! Não pode ser! A Candy e a Jess! Ashley, tem uma coisa séria pra discutir com você! Ah, sim? Você pode me explicar isso? Oi, pessoal! Quero apresentar minha nova namorada pra vocês, a Ashley! Oi! É! Jess, eu posso explicar! Como eu e? Sim, eu posso explicar! Mas não é nada sério! Eu queria ter te contado... Hum... É que... Hum... Foi um jogo da verdade! Sim! Então meu coração é um jogo? Tô decepcionada! Sabe de uma coisa? Você não é mais minha amiga? Ela é! Ela? Hã? Ups! É! Vamos! Tá! Você tá brincando? Não acredito! Não chore! Tão me sentindo horrível! Não chore! Como ela teve coragem de fazer isso comigo? Eu não sei o que você tá falando! Você é minha melhor amiga! Claro, Jess! Devo mandar mensagem pra ele? Não! Vou mandar mensagem pra ele! Não! Oi, Scott! Que situação! Não que eu não me importe, mas... Podemos nos encontrar? Não! Sim! Você não precisa disso! Eu sou a mãe e ela disse que somos o casal mais bonito que já viu! Eu acho isso um pouco brilhante! Eu cheguei nossos horóscopos! Eles combinam 100%! Não coloca isso! Mandei! Mandei! Ele tá digitando! Será que isso é bom? Eu faço não! Quer gravar alguns TikToks? Hã? TikToks? É! Ok! Vamos! Eu gosto muito do meu TikTok! Você está... Ok! Obrigada! Ok, vamos ver o seu! Olha esses TikToks! Eles são maravilhosos! Você não acha? Ah! Tô muito feia! E quem vai gostar de mim? Sim! Opa! Comida finalmente! Tô com fome! Aqui está, Best! Obrigada! O que você tá fazendo? Oh, desculpe! Tire uma foto primeiro! Esqueci meu celular em casa! Oh! Você esqueceu seu celular? É... Desculpe! Minha irmã quebrou ele! Por que você não compra outro? Você é estranha! Não me leve mal! Desculpe! Vamos comer! Aham! Não deve ser tão difícil, né? Ha! Quase peguei! Ok! Perfeito! Quase! Mas o que é isso? Você nunca comeu sushi antes? Ah! Claro que sim! Não parece! Não! Eu já comi! É que... Ah! Ah! Larga isso aí! Não! Eu consegui! Olha! Viu só? Eu peguei! Isso é ridículo! Ah! Oh! Meu Deus! Ah! Desculpe! Geralmente eu como com... Ah! Falitas diferentes! Isso é muito estranho, eu sabia? Só... Adivinha quem está ligando! O Scott? Não seja ridícula! Depois de tudo que eu disse pra ele! Ashley! Ashley? Alô, minha ex-melhor amiga! Oh! Essa doeu! Não se humilhe tanto! Você está sendo tóxica! Não tô pronta pra te perdoar! Tchau! Oh! Pode segurar isso? Tá um pouco sujo! Claro! Volto daqui a pouco! Ah! Ah não! Ah não, 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 não! Não, 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 não! Por favor! Por favor! Não esteja quebrado! Não esteja quebrado! Ah não! Tá muito quebrado! Tenho que consertar! Uma gambiarra! Com a pasta de dente! Ok! Eu consigo! Eu consigo! Já vi isso! Já vi isso no TikTok! Ok! Já pus! Vamos espalhar! Vamos! Ah! Não tá funcionando! Não tá funcionando! Fala sério! Lexi! Lexi! O que você estava fazendo? Nada! Nada! Por que sua pasta de dente está no chão? O que você está escondendo aí? O que aconteceu? Eu quebrei o seu celular! Ele escorregou todas as minhas mãos! Estava muito sujo! E eu tentei consertar com a pasta de dente! Sinto muito! Tudo bem, amiga! Acabei de comprar outro! O que? Ele estava sujo! Bem sujo! Você pode jogar isso no lixo, ok? É, pai! Preciso muito dessa bolsa, por favor! Ah! Ah! A gente se dava tão bem! Eu deveria fazer alguma coisa por ela! O que temos aqui? Ah! Nada! E aqui? Ah! Pão! Legal! Vamos ver! E? Ah! Noodles! Tive uma ideia! Você vai adorar, mana! O primeiro passo é ferver um pouco de água! Agora é só despejar a água quente em cima do macarrão e esperar! Ufa! Vamos levar para o fogão! Eu deveria tentar fritá-lo! Com certeza ficaria mais gostoso! Sou tão boa na cozinha! Não posso esquecer do pão! Vou colocar duas fatias em cima do macarrão! Esse sanduíche vai ficar perfeito! Ninguém vai resistir! E agora os toques finais! Vou partir ao meio! Um pouco de alecrim! Isso é alecrim, né? E pronto! É igual o daquele programa de culinária! Ela vai adorar! Vamos colocar algumas velas para deixar tudo bonito! E uma foto, é claro! Viu só? Eu gosto de você, mana! Agora é só esperar! Ela já devia ter chegado! A mamãe está vindo! Ashley! Oh não! Preciso segurar a barra para ela! O que eu faço agora? Ashley! Oi mãe! Está tudo certo! Nada especial! Cadê a Alexi? Ela está ali! Entendi! Entendi! Interessante! Ok mãe! Pode ir! Não incomode ela! Gormeiro tão cedo! Sanduíche legal! É! Boa noite mãe! Ufa! Onde será que ela está? Oh minha pobre irmãzinha! Cadê aquela garota? O que é isso? O diário dela? Minha nossa! Alexi! Não! Eu te alertei sobre essas garotas ricas! Vou encontrá-la! Que casa chique! Jessie! Você é muito engraçada! Não é? Olha só isso! Caramba, mana! Quem é essa sem teto? É! Não tenho ideia! Você não tem ideia? Mas por que você está usando o meu batom? Lucy! Você conhece ela? É a Lexi! Ufa! Vamos embora! Não! Não vou a lugar algum com você! Eu gosto daqui! Se você gosta, ok! Fique com suas amiguinhas falsas! Tchau! Beleza! Vai embora! E não volte mais! Não sei o que foi isso! Tô sentindo que sua aura tá muito vermelha! Literalmente! Não! Eu tô bem! Só preciso de... Lana, Lucy, seja qual for seu nome, você tem que ir embora! A propósito, a polícia já chegou! Oh! Quê? Minha nossa! Vou nessa! Que noite desagradável! Não aguento tanta pressão! Podem dar uma massagem pra mais tarde! Agora é hora da hidratação! Vem, vem cá! Ashley! Tenho uma surpresa pra você! O quê? Um iPhone! E um celular novo! Isso! E sabe de uma coisa? Eu também tenho! Agora nós duas temos celular! Olha aí! Hum... O Alex? Não! Não é pra mim! O Jason? Também é um não bem grande! Não tenho ninguém com quem ir ao baile! Ninguém mesmo? Hã? 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 Exatamente! O rico é o Rick! Hã? 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 Algum dia! Confere? Pop! Hã? Hã? Camiseta? Preço um dólar! Muito barato! Ela dá ser uma mais velha! Status? Não é rica! Hã? 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 Então agora eu tenho que encontrar um jeito de ficar rica! Boa ideia! Agora mova-se! Mova-se! Show! Vai saindo! O quê? Venham! Ah! Sempre assim! Sim! Garçom! Água! Basta olhar pra elas! Hã? Isso! Opa! Uau! Aham! Opa! Tudo bem? Aham! Os mesmos sapatos velhos! Não! Desculpe, desculpe! Tudo bem! Sim, mas estava no chão! Uau! Hã? 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 Obrigado! Ah, você está demitido! Show! Por quê? Ups! Não consigo nem chegar perto dele! Hã? Tenho uma ideia! Aqui está! Hã? Hã? Essa é a roupa de gala da minha mãe! Uau! Ela só usa para os eventos mais importantes! Uau! Hã? Hã? Uau! Ótimo! Uau! Uau! Agora posso falar com ele! Hã? Ótimo! Hã? Eu simplesmente te adoro! Ela simplesmente me adora! Ei! Oi! Vamos ver! Química, biologia... Onde está... Hã? O quê? Vamos lá! Casey! Você está pronta para a prova? Um minuto! Desculpe! Desculpe! Ah, não! Ótimo! Pregueira, não! Isso tudo foi só para eu não fazer a prova! Oh, é legal sim! Onde está meu médico pessoal? Médico pessoal? Nada mal! Dinheiro não é problema! Eu amo tanto! Você quer ir ao baile comigo? Pegue isso! Uau! Entregue para o Rick, por favor! Não faça isso, cara! Mas você é um bom amigo! Destrua isso! Pare! Não! Eu não posso fazer isso! E daí? Sim, é claro! Rick? Isso é pra você! É... O quê? Você quer ir ao baile comigo? Você está falando sério? Com você? Ah, isso é da Casey! Eu? Ah... O que você acha? Vamos ver! Nada mal! Uau! Safatos muito caros! Ok! Obrigado! Ok, Casey! Eu vou com você! Sim! Ah, não! Ela tem que saber dos meus sentimentos! Ei, Casey! O quê? Deixa eu me ajudá-la com a prova! Tanto faz! Ah! Espero que funcione! Aqui! Sim, obrigada! Ei, Casey! Me ajudá-la com a prova! Ah, sim! Claro! Aqui! Oh! Ah, não! Eu gosto de você! Ok, Casey! Isso é pra você! Uau! Muito legal! Obrigada! Oh, olá! Você gosta de flores? Sim! Uau! Que lindo buquê! Ah, mas... Ah, então... Essa é a minha casa! Uau! Parece estranha! Ah, isso também! Ah, a propósito, este sou eu! Saltando de paraquedas do meu avião particular! Tomando o som do meu iade! Então, o que você fez no verão passado? Ah, eu... Eu... Senhor Rick, é o diretor! Oi, Johnny! Estou ocupado, sim! Estou ocupado! Eu estou ocupado! Ah! Isso vai servir! Isso! Não, não, não! Dinheiro não é problema! Está bem, está bem! E eu estava na praia! Aqui está uma selfie! Sim, legal! Ufa! Você quer uma selfie comigo? Sim, claro! Você quer uma selfie comigo? Ah! Ah! Ei, olha! Que foto bonita! Eu achei sensacional! Você está pronto para ensaiar? Uau! Ah! Ufa! Eu quero colocar essa coroa na cabeça do Rick! Aqui está sua! Tenho sonhado com isso desde a primeira série! Espere! Espero que você já tenha comprado um vestido! Hã? Vestido? Ei! Ok! Vejo você então! Vou buscá-la às 5 horas! Preciso de dinheiro! Aqui está! Limonada! Ei! Bom trabalho! Continue! Aqui! Uau! Dois dólares! Então, como foi seu primeiro dia de trabalho? Dois dólares! Eu nunca vou comprar o vestido dos meus sonhos! Espere aqui! Aham! Estou economizando desde a primeira série! Feche seus olhos! 998! E mil! Isso! Obrigada! Você é um verdadeiro amigo! Verdadeiro amigo! Hora de colocar um pouco de maquiagem! Este! Hora de colocar um pouco de maquiagem! Vamos! Eu vou te pegar agora! Isso deve funcionar! O que será que o Rick vai falar? Como estou? Eu não posso acreditar nos meus olhos! Ela é uma deusa! Apenas... Uau! Acho que preciso de acessórios! Feche os olhos! Abra os olhos! Nossa! É ouro de verdade? Bem... Não exatamente! Oh, sim! Perfeito! Uau! Que tal? Prodício! Ei! Olha pra mim! Olha o que eu achei! Assim! Opa! Puro luxo! Vida de Rick! Eu não poderia ter me preparado sem você! Como posso te agradecer? Vá um baile comigo? Oh, Jack! Eu sempre gostei das suas piadas! Mas quando foi que eu fiz uma piada? Vamos esperar por nosso menino rico! Ele não vem! Se você não está brincando, vamos juntos! Eu estou pronta! Eu sinto muito! Eu estava procurando um lugar para estacionar minha limusine! Sim! Eu estava tão perto! Estou feliz em anunciar o novo rei e a rainha do baile! Rick, o que é isso? Eu sou dojento! Obrigado! Obrigado, meus amigos! Chega! Eu mudei! Muito obrigado! Obrigado! Estou tão feliz! Obrigado! Obrigado! Eu tenho uma música para vocês! Você é nojento! Pegue isso! O que eu fiz? O que eu fiz? Ele estava aqui o tempo todo! Ei! Você é o meu rei! Vamos dançar! Não! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Estou apenas brincando! Vamos dançar! Amiga! Apenas amigos! Aham! Vamos ver o filme! Isso! Ei, Bela! Aqui! Tão engraçado! Ei, Bela! Você pode ficar com o meu? Bela, cuidado! Meu irmão estraga tudo! Vamos começar um novo dia! Vamos começar um novo dia! Crianças, quem obtiver a maior nota ganhará uma passagem para a praia! Obrigada! O que vai ganhar? Obrigada! Bela! Bela! Acorde! Você ainda está na aula! Bela! Hã? Bela! Posso fazer? Eu posso fazer isso! Vamos ver! Vamos ver! Mãe! Ganhei uma passagem para a praia na competição da escola! Sim, sim! Bela! Você também? Adivinha? Oh, não! Eu tentei te mostrar! Mas você não ouviu! Oh! Meus filhos são tão inteligentes! Isso é um verdadeiro orgulho! Para a mamãe! Está tão quente! Mãe! Precisamos fazer as malas! Essas crianças são tão legais! Querem ir ao mundo? Sim, sim, sim! Querem ter divertido em sua amizade! Sim, sim, sim! Querem tentar a tipo de coisas? Certo! Sele help em mim! Calças, escovas de dentes, console e fone de ouvido Espere! É muita coisa Tempo de férias Finalmente terei uma chance de ficar livre de você Finalmente, vou ter uma chance de ficar livre de você Ótima foto, Bela Sinto muito, telefones não são permitidos Me desculpe Quer um pouco de geleia? Sim, por favor Diga quando parar Mais, mais, mais Assim tá bom Eu quero mais Mas onde está a minha comida? Eu guardei um pouco de chocolate pra você Léo Alguns passageiros estão tentando dormir Então, quem virá nos buscar? Léo, venha! Bem-vindos! Seja... Venha! Oi, meu nome é Bela Eu sou Léo Oi, Léo Meu nome é Fiona e esse é meu filho Zach Nós vamos ficar juntos Pessoal, ajudem! Esperem! Esperem por mim! Ei! Fique à vontade E nos encontraremos na piscina mais tarde Uh, mergulhando na cama Ah, não! A loção derramou! Ainda bem que eu trouxe uma extra Oh, meu Deus! Está muito quente! Vou me refrescar Você está brincando comigo? Está congelando aqui O quê? Me dê isso! Não, me dê isso! Vou cortar pra senhora Fiona Você será meu? Mas agora é hora de me bronzear Eu vou impressioná-lo Eu voltarei em cinco minutos, meu amor Oferta? Nunca mais vou comprar nada em liquidação Acho que já é o suficiente por agora Bela? Oi, Zach Olha só esses brinquedos legais que encontrei Eu já volto Está ocupado Oh, não! Perfeito! Bela! Vem aqui! Cuidado, pessoal! Não, lovem ele! Léo! Ele está na piscina! Onde você está indo? As meninas devem usar uma touca de piscina Toca legal! Quero ir pra praia? Sim, claro! Pra praia? Onde estamos indo? Bela! Preciso de alguém pra jogar comigo na competição do PS Se você não... Eu vou envelhear essa foto pro Zach Não use! Fique concentrada! Bela, por favor! Estamos perdendo! Game over! Eu vou ter um encontro! Eu vou ter um encontro! Você vai pagar por isso! Você está tão linda hoje! Quer beber alguma coisa? Eu sinto muito! Agora minha chance! Vamos apimentar esse encontro! Meu Deus! Para o lindo casal! Casal? Você quer um pouco de ketchup? Não pode ser tão ruim! Para mim já chega! Minha camisa favorita! Vamos sex, peraí! Leo! Espero te ver de novo! O Leo me contou tudo! Eu sinto muito! Espero que a gente se encontre em breve! Eu tenho algo pra você! Essa foi a melhor semana da minha vida! Oi! Essa foi a melhor semana da minha vida! Você está chorando? Não, eu sou um pouco quente! Me prometa que vai ficar com ele! Eu prometo! Eu tenho algo pra você também! Ah! Oh meu Deus! Nós vamos nos atrasar! Temos de ir! Tchau, Zeque! Esquenho das malas! O quê? Então, pessoal! O que vocês acham? Devo voltar nas próximas férias? Conte pra gente nos comentários abaixo! Leo! Espere! O uso de telefone não é permitido! Bem, estou pronta! O creme perfeito! Jéssica! Eu ando em si! E aí, prof? Tudo bem? Qual? É tanto brilho que não consigo ver! Essas pessoas ricas! Vou ensinar uma lição pra ele! Isso vai ficar bem em você! Ei, o que está acontecendo? Ajuda! Papai! 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 Chega! Detenção! Bom dia, turma! Vamos começar! Isso dá sono! Foto! Ah, sim, senhor! A câmera te ama, senhor! Você escolheu o meu melhor ângulo? É fácil captar o meu melhor ângulo! Imprimindo, senhor! Aqui está, senhor! Obrigado, aprendo! Fiquei ótimo, como sempre! É só cortar e vai caber no meu telefone! Que linda capa de celular! Hora de um pouco de diversão! Espere um minuto! Senhora Meg! Senhora Meg! Ei, aqui! Ele está com o telefone! Veja! Lola, pare com essa bobagem! Ok, turma! Não vai ficar assim! Ele vai ver só! Não se mova! O que aconteceu? Aquilo é... Oh! Vocês crianças crescem tão rápido! Que bênção! Essa cola pode ser útil! Vou espremer um pouco! Ai, preciso malhar mais! Consegui! Ups! Eu posso disfarçar meu telefone! Vou passar cola no case! Agora posso grudar um lápis aqui! E vou fazer o mesmo com os outros lápis! Até que o case esteja coberto! Selfie! Ai, que fofa! Eu deveria ser modelo! Ou preciso esconder o telefone! O que está acontecendo aqui? Muito legal, Lola! Funcionou! Então, turma! Hoje vamos desenhar isso! Moleza! Humilde demais! Alfredo! Seu pincel, senhor! Obrigado, Alfredo! Deixe seu talento fluir, senhor! Ah, esse Justin! Bem, é melhor eu começar! Mas primeiro... Isso faz cócegas! Hum... Este pincel é velho! Talvez eu possa renová-lo! Vou cortar uma mecha do meu cabelo! Não muito! Eu não quero uma mudança de estilo! Isso é perfeito! Agora vou colar no pincel! Meu pincel personalizado! Ok, vamos pintar! Que cores bonitas! Aqui vai! Eu posso sentir a criatividade fluindo! Hum... Nada mal! O que você acha? Davin te ficaria orgulhoso! Hã? Não pode ser! Isso não é justo! Eu preciso de cabelo! Alfredo! Hã? É o meu novo penteado, senhor! É... Tão brilhante! O que vou fazer agora? Deve haver cabelo em algum lugar! Ahá! Já sei! Isso pode doer um pouco! Ah, não! Bom! Certo! Está na hora de criar! Ah... Isso é uma meleca? Ah, eu odeio testes! Mas eu tenho um plano! Vou colocar essa cola no meu braço! Já deve ser suficiente! Agora preciso dos meus airpods! Hehe! Vou colar um no meu braço, então estou pronto! É só agir naturalmente! Ninguém vai se perfeitar de nada! Agora o Alfredo pode me editar as respostas! Pergunta 1! A resposta é 4! Entendi! Aham! Ele se acha tão esperto! Eu tenho meu próprio jeito de colar! Tenho todas as respostas aqui, mas preciso dessa fita! Vou colar a fita nas respostas! Em seguida, retiro a proteção! Que maravilha! Agora posso colar isso na minha trança! Ninguém vai ver! Que ideia de arrepiar os cabelos! Hehe! Com certeza vou gabaritar! Vamos começar! Não posso deixar a Prove ver! Hum! Essa é complicada! Mas não quando você tem as respostas! Prove! Terminei! Hehe! Ha! E daí? Eu também terminei! Hã? Uh-oh! Ficou preso! Hã? 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 Isso não é nada bom! Hã? Espere! Hã? Nada de telefones na minha aula! Hã? 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 Espere! Me dê todos os seus telefones! Tudo bem! Pode pegar! Pode entrar... Hã? Ok! Outro? Quantos você tem? É difícil saber! Terminou? Acho que sim! Até mais! Mas... Mas... Ah! Crianças de hoje! Ei! Me dê seu telefone! Eu não tenho telefone! Deixe-me verificar sua mochila! Eu odeio telefones na minha aula! Hum! Vamos ver! Hã? O que é isso? Hã? Esse é meu telefone! Ok! Obrigado! Você pode ir agora! Eu preciso de um emprego novo! Eu não posso mais fazer isso! Oh! É melhor eu anotar isso! Hã? Minha caneta não tá funcionando! Hã? Isso deve funcionar! Não! Nada ainda! Talvez esteja bloqueada! Ei! Isso deve resolver! Agora está funcionando! Hã? Muito interessante! Agora posso dizer que sei o gosto do conhecimento! Uhul! Alfredo! Não! Não! De jeito nenhum! Não! Né! Não! Sério! Não! Eu tenho um monte de canetas agora! É como se o Natal tivesse chegado mais cedo! Olha só quantas! Onde posso colocá-las? Esta garrafa pet vai servir! Vou cortá-la em duas assim! Ah! Preciso fazer algumas mudanças! Felizmente eu tenho este zíper! Pode dar uma volta aqui! E pronto! Não! Não! Agora tenho um estojo para todas as minhas canetas! Aqui está! Só falta fechar! Eu não vou perder nenhuma! Ficou ótimo! Este é o melhor dia de todos! Fique quietinho! Amei essa cor! Terminei! Bom trabalho! Aqui está! Oh! Estou rica! Eu fiquei bem! Hum! Hora do seu teste! Hum! É! Tudo bem! Vamos lá! Ok! Primeira pergunta! Estou tão feliz por ter feito as unhas! Moleza! Acho que estou acertando tudo nesse teste! Haha! Fazer os pés valeu muito a pena! Qual a próxima pergunta? Você está ridículo! As coisas que as pessoas fazem por uma boa nota! Certo! Onde eu estava? Bem, as pessoas pagam caro por jeans rasgados! Eu os uso para colar! Não acredito! Lola! Eu disse nada de cola! Estou furiosa! Quero dizer! Eu precisava de um banho! Mas isso é injusto! Mas eu tenho um plano B! É bom estar preparada! Vou cobrir a cola com esta caneta vermelha! Preciso camuflar as respostas! Ninguém pode ver! Agora posso usar esses óculos! E assim as respostas serão reveladas! Fiquei bem e sou esperta! Perfeito! Ups! Tem algo errado! Não consigo identificar nada! Ah, tudo bem! Continue! Não acredito! Isso é... Não pode ser! Esses óculos me dão visão de raio-x! Isso está marcando a minha mente! Aham! Lola, o que houve? Concentre-se! Então, classe! Como eu estava dizendo! A mitocôndria é a força motriz da célula! Sim, sim! Espere! Minha mochila! Está arruinada! Ah, meu Deus! Essa era a minha mochila preferida! Preciso dar um jeito nisso! E essa fita é perfeita! Vou colocar a fita nesta folha de plástico! Preciso de mais fita! Preciso cobrir a mochila! Agora posso cortar uma forma! Assim! Uso os meus talentos artísticos! Isso vai ser ótimo! Uau! Ups! Tem um pouco de poeira! Está como nova! Tanto faz! Embora minha mochila seja um pouco sem graça! Hum! Alfredo! Você sabe o que fazer! Claro, senhor! É hora de começar a trabalhar! Pode-se dizer que sou ralado, senhor! Entendeu, senhor? Deixa pra lá! Ah, ouro! Minha cor favorita! É exatamente o que eu preciso! Eu vou me livrar disso! Uau! Ficou impressionante! E parece refinada! Queijo? Eu amo queijo! Ai! Isso dói! Eu acho que esse queijo está estragado! Meus dentes! Que visual diferente! Meu dentista vai ficar tão bravo! Ah, que dia! Preciso relaxar! E eu sei exatamente onde! Ah! 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 Aqui é bem melhor! É o meu lugar para ser feliz! Alfredo! Seu suco, senhor! Até parece que você é da minha mente! Obrigado, Alfredo! É bom ter um tempo só para mim! Hum! Nossa! Que banquete! Delicioso! Meus cumprimentos ao chefe! Oh! Isso parece bom! Ah! Eu queria ter um armário chique também! Isso me deu uma ideia! Não posso deixar ninguém ver onde guardo minha chave! É um segredo! Tenho muitas coisas especiais aqui! Tá empirrada! Ah! Vamos! Abra! Ah! Isso sempre acontece! Ah! Ah! Avalanche! Ah! Ufa! Estou bem! Hum! Isso pode ser útil! Oh! Eu sinto sua falta, minha gatinha! Hum! Hum! Mas eu tenho que tirar você daqui! Eu preciso deste ímã! Posso usá-lo para segurar esta embalagem de batatinhas! Vou colocar aqui... Isso parece firme! É bem o que eu preciso! Vou colocar todas as minhas canetas! E meu armário vai ficar arrumado! Que grande ideia! E é uma ótima desculpa para comer batata frita! Ok! É isso! Mas ainda não terminei! Vou cortar este copo de pipoca ao meio! Perfeito! Agora eu tenho prateleiras no meu armário! Assim meus cadernos vão ficar organizados! E todos os meus outros materiais! Ficou tão legal! Ficou bem legal! Obrigada! É hora do teste! Hã? Sim, sim! Pegue o telefone! Não me importo! Isso é tudo? Aham! Bem como eu pensei! E você pode sair daqui também! Chega de distrações! Uau! Ela é má! O que vou fazer agora? Quer dizer... Eu nunca estudo! Que tipo de pergunta é essa? Hã? Eu te ajudo! Tenho todas as respostas aqui! Veja! Uau! Pegue o card! Veja isso! Minha heroína! Hã? Aham! Certo! Entendi! Aham! Qual a próxima? Espera um minuto! Uou! Que vista! Rápido! Preciso me concentrar! Oh! Isso foi muito conveniente! Ah! Prope! Acabei! Obrigado! Eu tenho uma ideia! Vou usar minha caneta para escrever uma mensagem secreta na banana! Vai ser tão romântico! Espero que ela goste! Prontinho! Aqui! Ah! Tô com tanta fome! Por que é que ainda me preocupo? Verifique a casca! O quê? Ah! Que amor! Você vem aqui! Você é tão fofo! O que houve? Está tudo bem, querido! Me dê um beijinho! Eu adoro um final feliz! Justin! Lula! Já chega! Separem as classes agora! Isso é tão injusto! Uhum! Ei! Lula! Olha o que eu tenho! Shhh! Vou mexer no seu cabelo! É tão bonito como você! Quer dizer... Vou colocar a capa do telefone na sua blusa! Rápido! Não deixa ela ver! Vou prender o telefone com a capa! Ok! Parece que ficou bom! Agora posso relaxar! Ah! Ei! Vamos! Eu amo esse jogo! Tenho que ir mais rápido! É tão científico! Hã? O que está acontecendo? Paz cócegas! O que vocês estão fazendo? Já chega! Preciso esconder o telefone! O que vocês estão fazendo? Só assistindo a aula! Sério? Está tudo bem! Muito bem! Ufa! Foi por pouco! Ok! Vamos lá! Uhul! É um cachorro! É um pop-it de cachorro! Ei! Onde você está indo? Perigo de queda! Ufa! Não! Claro! O cachorro! Cadê seu... Milady Preciosa? Será que tem um telefone? Tabulosa joia de luxo! Sério? Hum... Nenhum telefone? Então... Opa! Ganhei uma cachorrinha! Ganhei uma cachorrinha! Ganhei uma cachorrinha! Bem-vindo ao lar! Ah... 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 Mas como vou te esconder pra eles não te verem? Ah... 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 Ganhei uma cachorrinha! Ah... Ah... Banheiro! Ah... Ah... Ufa! Boa menina! Ah... Querida! Está tudo bem? Ah... 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 Sim! Ah... Ah... É só dor de barriga! Ok, querida! Ah... Ufa! Ah não! Você fez cocô? É o tapete favorito da mamãe! Ah... 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 Uau... Ah... 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 Você é uma cachorra rica estranha! Ah... Ah... Vou chamar você de diamante! Ei! Pronto! Ah... Ah... Ah, ok! Tá certo! Chique! Hora de comer! Hum! 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 Nham-nham! Eu acho que você é fina demais pra isso! Que tal salsichas? Ah, sério? Eu não tenho mais nada pra servir! Isso é do papai! Ah, finalmente! Hora de limpar! Hora da janta! Não! Que delícia! Hora de brincar! Pega! Vamos testar um brinquedo novo! Nível completo! Uau! Você completou o nível mais difícil! Muito bem! Lá tá parecendo o cachorro! Uau! Vamos ficar famosas! O quê? Uma transmissão ao vivo? Oh! Oh! Uau! Você já é uma estrela do TikTok! Hora de se exercitar! Me dá a patinha! Hum! Senta! Deita e respira! Ah! Boa menina! Preste atenção e repita! Senta! Pata! Boa menina! Pinte de morta! Ah! Ah! Ei! Olha pra mim! Olhar o quê? Ah! Ah! Tô me alongando! Ah! Acho que também preciso me exercitar! Oh! Oh! Ah! Diamante! Oh! Ah! Ah! Mãe! O quê? Pai! Ah! Pai! Ah! O quê? Quem está aqui? Ah! Uau! Uau! Você ouviu algo? Não! Não ouvi nada! Ah! Deixa pra lá! Biscoitos de cachorro? Aham! Aham! Ah! Te peguei! Olha! Moly! Aham! Te peguei! Não sabe bater? Desculpe, querida. Quero um biscoito. Cada um com o seu. Bom dia, diamante. Diamante, cadê você? Diamante! 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 Um cachorro! Diamante! Eu posso explicar. Devolva! Ok. Vem comigo. Vem comigo. Uau! My Lady, preciosa, fabulosa, joia de luxo. Você tem uma casa linda. A casa da minha cachorra. Casa da cachorra? Ah! Ainda! 03 Ainda! ¿Vivらい dejes neufa? Obrigado.